E aí, tá piscando não. Tá gravando. Já? E aí, nega! Vai. Vai. Pode ir. Assim, assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Aqui pra lá. Aí, vai, 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 vai. Uhul! Vai, vai. Eu vou ver, mano. Vai, Jackson! Vai, Jackson! Eu vou ver. Eu vou ver quantos. Eu vou ver quantos. Eu vou ver quantos. Não, 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 não...